Muito bem feita essa réplica, né? Mas pra você que curte carros novos, também tem novidade hoje, é o novo classe B, mais ágil, mais eficiente, mais confortável. Dá só uma olhada! E aí, esse nome é só para a Ananx, e 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 para a Ananx. É com enorme prazer que nós apresentamos a nova classe B, um lançamento aqui no Brasil que tem o objetivo de rejuvenescer a nossa marca, e que é o primeiro carro de uma nova geração de carros compactos, que deve chegar ao mercado brasileiro nos próximos anos, com o objetivo de conquistar novos clientes. A classe B, que começa a ser vendida agora em outubro e será novamente apresentada no Salão do Automóvel, tem a grande responsabilidade de ser o primeiro de vários carros que nós vamos trazer para o Brasil, com uma nova geração de plataforma, motor, câmbio, que preza pela qualidade que a Mercedes-Benz sempre teve, e tem a intenção de trazer novos clientes para a marca. Nós trazemos em duas versões, classe B200 Sport e classe B200 Turbo, ambos com motor de 156 cavalos, ambos com câmbio de sete marchas, com dupla embreagem, o que deixa as trocas de marcha mais rápidas e que melhora muito a performance do carro. Quando nós comparamos a nova classe B com a antiga, nós temos um carro maior, mais largo e mais baixo, o que caracteriza uma nova geração de carros com apelo de esportividade muito maior. Nós trazemos como itens de série toda a tecnologia de segurança de qualquer carro Mercedes-Benz, airbags, ABS, sistema eletrônico de estabilidade, direção paramétrica e, com uma grande vantagem, a nova geração de motor que traz o Blue Efficiency como uma tecnologia que preza pela economia de combustível e pela eficiência energética. Classe B traz uma economia de combustível na casa de 1,6 litros por cada 100 km rodado, 6% a menos de ruído, tudo isso graças a um pacote aerodinâmico. Nosso B200 Sport, que vem com rodas aro 18, bancos de couro ártico, farol de bichénon, daylight, que é o LED na dianteira que fica aceso durante o dia, tem painel em acabamento de alumínio, em forma de colmeia e tem áudio 20 como sistema de som. A versatilidade da classe B você pode conseguir ver através da sua enorme capacidade de porta-mala, que começa em 488 litros e pode chegar a mais de 1.500 se você rebater o banco e tirar o tampão traseiro. E o 100% Motor fica por aqui, eu espero que você tenha gostado das matérias de hoje e se você quiser rever alguma delas, acesse o site do YouTube e confere lá o 100% Motor, que está aparecendo aqui embaixo para você e você pode rever qualquer matéria aqui do programa. E eu espero que você tenha uma boa semana e até a semana que vem. Tchau, tchau! Tchau!